O desagradável é depois de uma piada com mulher bonita ter que receber uma convidada tão feia que é a minha próxima convidada, a Lola Melnick. Venha pra cá. Vem cá. Estamos. Tudo bem? Tudo. Sabe quem você parece? Quem, quem? Papai Noel. Não é verdade, gente? Não é verdade. Eu tô crente que ela ia dizer Brad Pitt. Você é tão linda. Como é que uma moça tão bonita, de repente surge aqui com tantas qualidades, sabendo fazer tanta... Você é de onde, exatamente? Da Rússia. Da Rússia. Da Rússia. De Odessa. De Odessa. Odessa. Eu conheço uma cidade que fica perto. Qual? De Odai. Odai e Odessa. As duas são... É Ucrânia, né? Ucrânia. Agora é Ucrânia, sim. Mas na época que eu saí de lá era a União Soviética. Era o que você queria, tanto faz. Que moça bonita. Por que você saiu de lá? Por causa do meu pai, que meu pai trabalhava com a diplomacia, então a gente viajou. Além de mais, eu já viajava muito, ia fazer dança de competência, trabalhava com isso, competia profissionalmente, então eu tinha que viajar muito. E como é que você veio parar aqui no Brasil? Antes de parar no Brasil, eu dei uma passadinha pela França, Argentina e na verdade agora não estou no Brasil, estou no Chile. Mas você foi estar amoroso e tem me convidado e agora estou aqui. Mas é claro, mas é evidente. Você é uma pessoa tão talentosa. Olha, isso tem água. Você quer outra coisa? O que você quer? Lógico. O que você quer? Cadê a produção? Cadê? Cadê? O que você quer? Peraí, peraí, peraí. Cadê? Cadê? Gente, já está pronto, né? Está pronto. Não, não está não. Ah, está. Sabe o que acontece? Tem um costume russa que quando você vai na casa de alguém, alguém vai na tua casa, o que a gente faz? A gente bebe e a gente não bebe água. Não. Então. Cadê, Alex? O que? Não, olha só. A moça mora no Chile e você não... É com você lá, como está, velho? Onde está? Cadê? Não, mas quem vai beber vai ser você e eu. Isso. Lógico, você é o dono da casa e é a sua convidada. Ah, o que você quer beber? Vodka. 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 Está gelado? Tem que ser gelado. Está pronto? Gelado? Não, não está pronto. Mas é assim que a gente... Não está pronto? Não. É que eu peguei de surpresa, né? Não, não pegou de surpresa. É que ele é lerdo. Ele é muito lento, mas enquanto isso a gente conversa aqui. Está bom. Traz essa vodka lá. Põe gelo no copo, faz uma coisa... Tem que ser assim, seco. Ah, seco? É seco, burro. Coco pequeno, na seca. Os músicos sabem do que eu estou falando. Oh, vocês sabem. Totalmente sabem. Sensacional. Como? Como, bebo. Sabem tudo. Cadê os copinhos pequenos, Alex? Não tem uma vodka aí, né? Não, não tem. Isso é pequeno? É. O mais pequeno que eu tenho. É burro mesmo. Não tem na geladeira, mano? O que é que eu vou ajudar? Eu vou ajudar ele. Não, não. Eu ajudo, eu ajudo. Sabinho, pega na geladeira dois copinhos. Isso. E a vodka... Ah, o copinho já tem. Mas agora a vodka já está chegando. Eu sou um santinho que ela já chega. Você é patinadora, você dança. O que mais? Fala um pouco das coisas que você faz em público. Na verdade, eu trabalho na televisão no Chile. E sou dançarina profissional. Agora, esse lance de patinar foi por causa de um programa que é a mesma coisa que fizeram no Faustão. Eu acho que eles chamam os famosos para participar no programa. A mesma coisa foi. Chamaram os famosos. Mas ninguém tão famoso quanto você. Eu nunca vi. Vamos ver o tape que ela tem. Por favor. Elas em Alhielo, em TVN. Al ritmo del Fantasma de la Ópera, Lola Melnick e su patinador Alfonso Campa. Al ritmo del Fantasma de la Ópera, Lola Melnick e su patinador Alfonso Campa. Al ritmo del Fantasma de la Ópera, Lola Melnick e su patinador Alfonso Campa. Al ritmo del Fantasma de la Ópera, Lola Melnick e su patinador Alfonso Campa. Você tem cara que quem sabe, bebê? Ô! Pronto. Por que se der a mulher? Na Zazderovia. Não, na Zazderovia, assim? É? E se vamos algum brinde mais profundo? Faz você, mais profundo. Eu gosto, profundo, eu gosto. Profundo, bem profundo. Fala, bem profundo. Zanaz. Zanaz. É? Zanaz. Zanaz. Aí, ao seco, né? Quer dizer o que, Zanaz? Por nós, por todos nós. Por nós. Ah, não, eles não. Não? Não, não, é só nós. Ok. Vamos lá, né? Zanaz, deram a minha vez. Na seca, né? Ao seco, sim. Então, vamos lá. Vai. Tá bem? Mais duas, por favor. Agora a gente vai dançar. Você segura bem a vodka, né? É, mas tem o sangue. Tem sangue? Tem o sangue. E tem tudo também. Tudo tem, tudo tem sangue. Pele, tudo. Lola, e você tá de férias no Brasil? Tá o quê? Não, na verdade eu cheguei aqui porque tem umas reuniões que faz tempo eu fui chamada pra trabalhar no Brasil, que na verdade é um sono, porque tenho que falar que eu amo com paixão o Brasil. Eu também, eu também. Então, eu fui chamada pra umas reuniões que estão agora aqui, logicamente aproveitando pra estar aqui com você no teu programa. Pedi as férias lá no meu canal pra estar agora aqui. Qual é o canal lá? Agora é o Sete que tá lá. Agora é o Sete. É. Viu o canal Sete? Vamos ver umas fotos da Lola, por favor? Vamos. Uau. Primeira? A revista? Ah, são as portadas. La Balada de Lola. Vamos mais. Ah, essa é a minha paixão. Os animais. Eu também. Adoro, adoro. Vamos mais. Ah, esse é meu cachorro, esse é o... Borzói. Você conhece os borzói? O quê? Borzói. Conheço muito. Balé? Balé bonzói? Essa foi boa, essa foi boa. Eu sei que borzói é a raça de cachorros. De cachorros. Eu tava brincando com os bonshóis, com os bonshóis, com os bonshóis. Claro, bonshóis inteligentes. Ah, eu vou te contar uma. Conta, conta. Sabe aquela que aqui no Brasil, tanto em português como em espanhol, curva é uma curva, né? Ah, é? Mas lá não. Claro.